Grande Rafael, pois é, agora a opinião do torcedor, grande clássico do futebol mundial, Brasil e Argentina. Dessa vez o mano desencanta ou não? A opinião é do torcedor. Bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Muita gente do futebol que está atuando aqui dentro do país, valorizando o futebol que a gente tem no nosso país. Espero muita garra que o Brasil possa colocar o seu melhor futebol em campo e que a gente saia vencedor. Acho que dá 2x0 o Brasil, né? 2x0. Mas jogando lá na Argentina? Jogando na Argentina. Aquele time da Argentina lá não dá certo, nunca deu, mas agora não vai dar certo em cima do Brasil, não. O Galeado, 3x0 está bom, né? 3x0? 3x0. Vai ser um jogo muito bom, né? Brasil e Argentina, um clássico. E quem ganha? Hã? Quem ganha? Vai Brasil, né? De quanto? Vai 3x0, né? Eu acredito no empate, as duas seleções estão muito desiguais. O futebol está praticamente o mesmo. Está bem nivelado. É, bem nivelado. Vai ser um jogo morno, meio de campo, sem muito ataque, muito erro de passe. Esse jogo vai ser assim, mais ou menos.